O BRT é sigla em inglês para Sistema de Ônibus Rápido. Nasceu em Curitiba, no Paraná, no final dos anos 70. A ideia logo deu certo e se espalhou para outras cidades do mundo. Mas o que não deu certo em Belém foi a obra, que dura quase 10 anos e ainda não foi entregue por completo. O Rio de Janeiro atualmente, por exemplo, conta com linhas em três zonas da cidade, integrado ao metrô. Belém, nos mesmos 10 anos, só conseguiu construir 20 quilômetros de BRT. A obra foi iniciada ainda em 2011, no mandato do ex-prefeito Dúcio Amar Costa, e foi repassada a Zenaldo em 2013, com as canaletas do BRT todas prontas até o entroncamento. O atual prefeito, Zenaldo, na campanha de 2012, prometeu concluir e habilitar a integração dos ônibus ainda no primeiro mandato. Passaram-se quatro anos para apenas metade do projeto ser entregue nas vésperas da eleição de 2016, com o trecho que ia até o terminal do Mangueirão. Na época, o prefeito justificou na mídia que havia uma disputa judicial entre o Ministério Público do Estado e o consórcio realizador da obra. Por seis meses, em 2013, a obra ficou parada até que Zenaldo apresentasse um novo design para o BRT. A nova fase incluía a troca das paradas circulares de vidro, que já estavam todas compradas e algumas até instaladas. Essas paradas de vidro foram descartadas em um depósito e estão sem uso pela prefeitura. Agora, o terminal Maracuera, em Coraci, já foi entregue e esse era o ponto final da obra física, no final do ano passado. A prefeitura quer que todo o sistema comece a operar completamente com os ônibus articulados e o bilhete único, além da troca das linhas que circulam na Augusto Montenegro, daqui a um ano, quase dez anos depois do início da obra. Um relatório de 2018 da Controladoria Geral da União aponta que 40,9 milhões de reais supostamente foram superfaturados. O segundo relatório do CGU aponta falhas na obra, entre eles problemas no projeto básico, sobrepreço em vários serviços, cobrança de serviços não realizados e valores incompatíveis com o porte da obra.